Centenas de manifestantes foram às ruas no Iêmen após os confrontos entre as forças de segurança e tribos que se opõem a Ali Abdullah Saleh. Após cinco meses de protestos, os opositores continuam nas ruas de Sana'a. As negociações entre o governo e a oposição estão paralisadas. Os manifestantes pedem a renúncia de Saleh, mas o presidente se nega a chegar a um acordo.